A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas então descansem que lá vai ser um sábado de muita alegria, tenho certeza que vocês estão contribuindo para a melhoria da qualidade de vida daquela população. Música Com as dificuldades na área de educação, a Drenópolis sofreu muito com o passivo devido à exploração de minérios lá. Então ele está, é um município que está tentando se reerguer. Música Quando a gente começou o projeto aqui, a população ainda tinha um pouco de receio, não comparecia a tantas oficinas. Então a primeira vez que a gente veio, a gente acabou passando de casa em casa. De tudo que a gente viu que a população precisava, a gente montou campanhas preventivas. E a gente organizou várias ações que poderiam ajudar a cidade. Então a gente foi conversando com a população de casa em casa, foi divulgando o projeto. E conforme a gente veio vindo, que eram visitas mensais, a população foi se abrindo mais a gente, foi participando mais das nossas oficinas, das brincadeiras. As crianças começaram a aparecer mais também. Música Minha cidade se chama Adrianaulas. Em minha cidade há pelo menos 5 mil habitantes. A maior população é da zona rural. Nossa cidade tem muitas paisagens bonitas. Tenho muito amor pelo meu município. Ele fica bem pertinho de Curitiba. É uma cidade vizinha. Aqui tem várias histórias. Por exemplo, há alguns anos atrás, existia uma fábrica de chumbo. Muito famosa. Com o passar dos tempos, o chumbo foi deixando a população doente. Então a fábrica começou a fechar aos poucos e até que a fábrica ficou abandonada. E essa é a minha história. Eu moro em Adrianópolis. Aqui tem em torno de 5 mil habitantes. No estado, existem mais zonas rurais. Aqui antigamente existia uma fábrica de chumbo. Agora tem uma fábrica de cimento. Quando é de madrugada, eles soltam todo o pó de cimento. Isso poluiu a nossa cidade. E todas as árvores ficam em poeiras. Não gosto muito disso, mas não posso fazer nada. Alguns professores já eram com carreira longa. Mas ainda assim, eles tinham muitas dúvidas, eles tinham muitos questionamentos, muitas angústias. Porque o professor de ensino fundamental, ele é um pedagogo que muitas vezes o curso de pedagogia dele trouxe um pouco de tudo. Mas de algumas questões mais pontuais da matemática, novas tendências, novas formas de interagir, ele estava desatualizado. Então aí, quando a universidade chegou lá, com a formação dos pedagogos, com o curso de pedagogia, então a gente fez uma reciclagem pedagógica, por assim dizer, e aí a gente trouxe uma nova forma de conceber o ensinar e o aprender. Ela é um multi-ano. Tem alunos do pré 1, que é de 4 anos, e aluno do pré 2, que é de 5 anos. Agora, a Pro vai trabalhar com o pré 2, então eu vou guardar a postila do pré 1, tá bom? E eu vou pegar a postila do pré 2, tá bom? Tá pronto! Tá bom? Dá lá, Hugo. Eu faço assim, das 8 às 10, eu trabalho com o pré 1, né? E depois das 10 ao meio-dia, eu trabalho com o pré 2. Mas a sala é bem agitada. E na hora que eu tô trabalhando com o pré 1, o pré 2 fica fervendo, eles ficam, correm, gritam, dão risada. E a mesma coisa do pré 1. Na hora que eu tô trabalhando aqui, eles tão arrodeando, eles vêm, falam comigo, conversam, quer tomar água, né? É muito ajudo. Porque daí eles ficam sem assunto, né? Eles ficam parados. E sobre o que nós vamos trabalhar hoje? Tiborna. Hã? Bolinha de sabão. Bolinha de sabão. Bolinha de sabão. E aí nessa página, é a musiquinha, ó, a musiquinha da bolinha de sabão, tá? Que eu vou pôr pra vocês, pra gente aprender a cantar, tá bom? E vem outra bolinha de sabão. Umas, duas, três são bolinhas. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Tá bom? Então a Pro vai pegar lá no banheiro, 12 copos de água, tá bom? 12. 12, vamos lá, vem aqui. Deixa eu dar 11. 12. Aí, a Pro leva lá, vamos lá. Vamos terminar a nossa receita agora. Ó, um copo de detergente. Aqui, é um copo de xarope de milho, mas a Pro não conseguiu achar xarope de milho. Então ela vai improvisar com mel, vamos ver se vai dar certo. Tá bom? Eu gosto de mel. Vamos ver se vai dar certo a nossa receita? Vamos? Então vamos secar a mão, vamos lá no pátio pra gente fazer bolinhas de sabão, né? Eles fizeram a contagem das bolinhas que os personagens da apostila estavam fazendo. Quantos que cada um conseguiu fazer de bolinha. Ele está entre quais números, para cá e para cá? Eu estudo em casa o que eu vou aplicar para eles. Daí chegamos aqui e eles sabem o que dia e o que vai ser naquele dia. Daí eles pegam a apostila e eu vou só dando orientação, porque conforme o que for passando eles já vão entendendo. Eu acho que melhorou com ela, vindo como estagiária, porque daí ela toma conta da educação infantil. Daí eu fico só do segundo ao quinto ano. São quatro seriados, cinco seriados de educação infantil. Mais quarenta minutos vai para quatorze e cinquenta. Eu peço para cada um que tiver internet em casa, pesquisar em casa. Para os que não tem, infelizmente eu tenho de pesquisar no celular e escrever no quadro para os outros que não têm acesso. E o vinte e três? Qual o número que está entre o vinte e um e o vinte e três? O que falta aqui? Vinte e dois. A nossa atividade com as crianças foi bem dirigida para a temática de orientação sexual. Então nós fizemos uma primeira abordagem sobre o que é esse evento que todos nós vivemos, que é chamado de puberdade. As transformações que acontecem no corpo do menino e no corpo da menina, sem haver distinção. Meninos e meninas foram todos trabalhados na mesma sala e a gente conversou com eles. E a gente fez uma dinâmica que nós desenvolvemos até durante a graduação que se chama eu não gosto. Então os alunos, as meninas se colocariam no lugar dos meninos e os meninos no lugar das meninas. Então a gente queria justamente saber como é que o menino se perceberia como menina e a menina como menino. E principalmente o que eles não gostariam que outros fizessem com eles. Com o tempo eles foram se soltando e todo mundo falou. Então eu acredito que a gente indo até lá e auxiliando, né, dando uma, digamos, formação continuada, assim, essas professoras, elas vão enriquecer muito o desenvolvimento desses alunos, né, que estão no Fundamental 1, são crianças e eles fortalecendo isso na idade que eles estão, quando forem mais velhos eles vão se tornar cidadãos mais ativos, assim, né, na sociedade. Eu acredito que eles também ficam muito felizes quando a gente vai pra lá e poderem aprender, aprender tanto de uma forma diferente, assim, que é o que a gente proporciona pra eles. A gente chegou aqui hoje de manhã, a gente não tinha ideia do que a gente ia vivenciar e agora, no finzinho da tarde, após a gente ter feito várias e várias atividades, foi diferente. Música Essa aqui caiu sozinha? Como foi? É, essa aqui caiu sozinha, só que faz um ano já que caiu. Um ano que caiu? Uhum. Sozinha? Ela não bateu nada? Não. A gente chega aqui e entra em choque, porque a gente vê totalmente outra realidade, uma cidade grande. E a gente vê que, realmente, eles precisam de atenção, principalmente de saúde, na área de saúde, que é muito precária, e eles precisam de tratamento e eles não correm atrás de tratamento por não ter um conhecimento. A gente faz uma oficina chamada Beleza Feminina e, na Beleza Feminina, a gente acaba fazendo cabelo, unha, maquiagem nas mulheres e tendo uma conversa sobre a violência doméstica, sobre agressão e daí a gente teve vários relatos de violência doméstica e daí a gente viu como fazia mal pra pessoa, o grito, o xingamento. Eu acho que, como eu nunca tive isso na minha vida, vivenciar de várias pessoas que contaram histórias diferentes, pra mim foi uma coisa muito chocante. Eu acho que, além da população, quem mais ganha somos nós, né? Porque a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente vivencia na faculdade e o fato da gente saber que a gente tá fazendo uma orientação que é pro bem dele, uma simples orientação, pode, às vezes, mudar a realidade desse paciente. O curso de pedagogia em Adrianópolis aprendeu muito. Porque nós fomos para ensinar, mas a gente aprendeu muito também. O ser humano a gente sai, assim, bem engrandecido com isso. E eu acho que o curso de saúde é isso, né? Não é simplesmente você pegar um diploma. Eu acho que você tem que conseguir transformar a vida das pessoas. Acho que isso é o mais importante. Até a gente tá em oito alunos da nutrição, mas se eu pudesse eu tinha trazido o curso inteiro. Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa experienciar pra se colocar na realidade. Pra perceber. E aí 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 E aí